Meu nome é Adriana e tenho 20 anos. Nasci na Bahia, mas desde pequena vim morar em São Paulo com minha mãe. Desde que nasci e me conheço por gente, nunca tive pai. Minha família sempre foi eu e minha mãe. Pra falar a verdade, isso me deixa triste às vezes. Mas graças a Deus que tenho minha mãe, que é tudo em minha vida. As pessoas dizem não ter preconceitos contra uma cadeirante. Mas sempre fui desprezada por elas. Ter amigos? Ah, isso é piada. Prefiro ficar sem amigos. O único que é o meu amigo é Deus. O resto tem pena de mim. É uma história inacreditável entre mãe e filha. Minha casa é humilde. Mesmo com tantas dificuldades, tento superar tudo isso. Logo pela manhã, minha mãe prepara o café e sempre abre aquele sorriso pra mim. Esse é um dos motivos que me torno forte. Minha mãe é o meu maior motivo para ter forças e, claro, continuar a valorizar tudo em minha vida. Viver. Esse é o meu maior desafio. Preste atenção no convívio dessa mãe e filha, gente. É inacreditável. O apego entre as duas. Mamãe sempre está do meu lado. Às vezes ela fica um pouco cansada, porque faz todas as tarefas de casa praticamente sozinha. Infelizmente, eu não posso ir para a feira, nem para o supermercado com ela. Queria muito poder ajudá-la. Fico vendo televisão, lendo muitos livros, para ver se consigo ficar em paz. Mamãe nunca conseguiu arrumar um trabalho fixo. Sempre fez e faz o que pode para sustentar a casa. Nossas tardes, nos finais de semana, ficamos juntas, assistindo filmes. Isto é uma terapia. As vezes eu ficava preocupada com a saúde da minha mãe. Quem iria cuidar de mim se minha mãe partisse? Nem quero pensar nisso. Meu coração já dói só de imaginar ficar um dia sem minha mãe. Afinal, ela é o meu porto seguro. O amor dessa mãe e filha é uma coisa inacreditável. O que essa mãe faz por essa filha é uma coisa incrível. Mas uma manhã, neste dia eu acordei com uma sensação estranha. Não sei ao menos o porquê. Mas meu peito doía um pouco. Ai, sabe, algo parecia estar me sufocando. Sei lá o que eu tinha. Tudo parecia normal. Mas eu sentia algo diferente em minha casa. Mamãe fazia comida na cozinha. Quando, de repente, ouvi um barulho. E os gritos de minha mãe. Fiquei desesperada. A cadeira de rodas não estava perto da minha cama. Tentei ir até a cozinha. Tentei ir até a cozinha. Me rastejei. Quando vi minha mãe, ela estava desmaiada. Passei a mão no seu coração. Tentei reanimá-la. Meu coração começou a acelerar demais. Fiquei sem forças. E naquele momento, eu não vi mais nada. Tentei ir até a cozinha. Música Música Amém. O destino mudou a vida dessa mulher, que hoje carregará uma ferida eterna no peito. A dor da perda de sua filha que morreu tentando salvar a sua vida. Estará para sempre presente no seu coração. Essa foi mais uma história da vida real.